Salve galera, ligada no... Chagasher! É, chegamos, tamo na área! E há pedidos dos nossos inscritos que a gente falou sobre algumas paradas aqui do Japão no último vídeo que a gente mostrou no supermercado o sorvete de feijão O sorvete é uma das melhores sobremesas do Japão, né, Lili? Tem cada sorvete delicioso, mas também tem cada esquisito, ó, mais um de feijão aqui, ó E como vocês nos amam tanto, né, que quer que a gente prove essa delícia Então estamos aqui mais uma vez para provar esta iguaria, esse sorvetinho de feijão Tá escrito Aissu, né, Aissu, manju Manju é um doce aqui do Japão E é de feijão Com recheio de feijão Feijão, não é bem feijão igual a gente come no Brasil, tá, gente? É um feijão quase em doce Engraçado, né? Vamos lá Tudo isso Parece aquele sorvetinho lá da... que colocava no... Danuninho apresenta Dino e Danuninho Ice Ai, que calor, aquele é muito sorvetinho É tampa na parzinha Põe no congelador E tá pronto o sorvetinho Tá pronto o sorvetinho Tapa na parzinha Põe no congelador Já tá pronto o sorvetinho Cheiro, não tem cheiro de nada Hum... 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 Bom, né? Bom? Não vai dar pra sentir a casquinha do feijão Hum... Bom, ué Bom... Hum... Eu sou meio chatinho pra essas coisas de comer assim Pouca foi feita pra comer Propaganda Aqui, ó Cara, é gostoso Você olha assim, é meio bizarro, tá ligado? Mas é bom, velho E... Eu já tinha comido um doce de feijão Na fábrica Porque... Na hora do almoço lá no... Tem sobremesa, né? E eu achava estranho, bizarro Falei, porra Hum... Doce de feijão Aí eu experimentei E eu falei Não é que... Não é ruim, velho É gostoso Não é ruim Só que se você parar pra pensar É estranho É bizarro, realmente A gente tem o costume de comer feijão cozido Salgado Ah, mas não tem arroz doce? Agora tem feijão doce Oxi Realmente é gostoso Bom, encerrando, Rodrigo Saboreando o sorvete Muito bom Aprovado Eu só achei um pouco doce Tá aí no Japão Não comeu Experimenta Porque é bom Eu gostei, né? Que gosto Cada um tem o seu, né? Mas eu gostei Mas tem demência? Fala até o Tobi Até o Tobi comendo sorvete Tá gostoso, filho Sorvete de feijão Meu Deus Meu Deus, Tobi O cabo não E garoto E é isso Se você gostou Deixa aquele like marotinho Marotinho Se você tá chegando agora Se inscreve no canal Faz o que mais? Siga-nos nas nossas redes sociais, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu